Bom dia, JH. Pássaros de fibra, origem, futuro chegou. Tá aí, ó, o meu trinca-ferro Amarok, trinca-ferro do manejo JH. Eu sou o Rafael, proprietário do trinca-ferro Amarok. Eu adquiri esse trinca-ferro no final de dezembro. Com dois, três dias que ele veio com a minha mão, que ele tava em casa, era um trinca-ferro fino e bom. Aí ele escapou. Ele escapou na minha casa, me deu mó baile, fiquei mais de três horas pra conseguir pegar ele de volta. Quando eu peguei ele de mão, eu machuquei a asa dele, arrancou, as pernas ficou todas abertas, todas quebradas. Ele afinou, ele arrepiou o topete, ele parou de cantar, ele abriu as asas, ele ficou bem debilitado, bem fraco. Aí eu entrei no YouTube pra procurar alguém que poderia me ajudar a levantar meu trinca-ferro de novo, procurar uma dica legal, alguma coisa. Aí diversos passarinheiros do trinca-ferro, outros canais que eu não vou citar nomes, me falou pra mim que meu passarinho já era, que ele nunca mais iria ser o mesmo. Se ele voltasse a cantar, podia pôr aí um ano pra ele voltar a cantar. E da forma que ele cantava, ele não cantaria nunca mais. Aí eu não desisti, não desanimei, né? Fui procurar outras opiniões. Aí eu achei uma live do JH explicando o que fazer com o trinca-ferro. Aí eu consegui fazer o contato com o JH e adquirir o manejo particular do Pássaros de Fibra Origem. Hoje tá indo pra 4 meses, mais ou menos, que eu tô no manejo do JH. O JH fez o meu passarinho voltar. Todas as dicas que o JH me deu, alimentação, remédio, tudo que ele passou pra mim fazer com o meu passarinho, fui feito da forma que ele recomendou. Aí hoje, 3, 4 meses, o trinca-ferro já voltou, já tá cantando, tá com fibra, fez muda de pena, tá lindo. Esse é o resultado do manejo Pássaros de Fibra Origem, JH. O futuro chegou, paciência é tudo. Eu recomendo para todo o Brasil, para todos os passarinheiros que tem algum passarinho que tá parado, que acha que ele não vai cantar, que tá desiludido dele, não desanime do seu passarinho. Entre em contato com o JH, que é isso aí, ó, que vai acontecer com o seu trinca-ferro. Hoje eu sou muito satisfeito com o manejo e tô muito feliz com a minha ave. Muito obrigado, JH. Parabéns pelo seu trabalho. Continua assim que o futuro chegou. Obrigado por tudo. Um bom dia pra todos.